Vamos lá para as notícias de Carnaval dos Forne e Maranhão. E mais de 7 mil policiais militares estão destacados para a cobertura do Circuito Oficial do Carnaval de Todos 2018, realizado pelo governo do estado na capital e nas cidades do interior. O cronograma de operação da polícia militar será de caráter preventivo e ostensivo. As ações de policiamento se estendem do dia 9 de fevereiro até a quarta-feira de cinco. E de maneira descontraída, a Secretaria de Estado da Juventude lançou a edição de Carnaval da campanha Juventude Prevenida 2018. O evento contou com a participação de gestores municipais da juventude e representantes de órgãos estaduais e municipais, além de jovens estudantes, é claro. Animação, Serpentina e Confete não faltaram aos idosos atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação e Promoção de Saúde do Olho d'Água, durante o bailinho carnavalesco do Grupo da Melhor Idade. Na ação da Secretaria de Estado da Saúde, os idosos participaram do projeto, com atividades voltadas para o equilíbrio e integração, entre outras. O informe vai ficando por aqui, espero que vocês estejam curtindo muito o seu carnaval. Até a próxima!